Olá, bom dia pra você. Governo de transição. Presidente eleito se reúne com presidentes dos poderes legislativo e judiciário em Brasília. Agricultura familiar sustentável contra a pobreza extrema. Programa Alimenta Brasil foi um dos destaques da COP27. Em busca da nota 1000. Manual de redação do Enem 2022 já está disponível. Quinta-feira, 10 de novembro. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participou das primeiras reuniões para a transição do governo em Brasília. Na agenda, encontros com os presidentes da Câmara e do Senado para discutir o orçamento do ano que vem. Lula esteve também com os presidentes do STF e do TSE. Em Brasília, pela primeira vez como presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva começou o dia se reunindo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O encontro, que ocorreu na residência oficial da presidência da Câmara, contou com a presença do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e integrantes da equipe de transição. É um novo tempo para o Brasil. É o tempo de respeito às instituições. É o tempo do diálogo permanente. É o tempo da política e da boa política. Após a reunião com Lira, o presidente eleito seguiu o dia com encontros institucionais aqui na capital federal. A agenda incluiu ainda um almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e integrantes da corte. No último compromisso do dia, Lula se encontrou com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e falou sobre a importância do diálogo e da harmonia entre as instituições democráticas. É possível a gente recuperar a harmonia entre os poderes, de que é plenamente possível a gente recuperar a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras. Eu não enxergo dentro da Câmara, dentro do Senado, essa coisa de centrão. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, nós vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. E ontem, as Forças Armadas enviaram ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório técnico da fiscalização do sistema eletrônico de votação relativo às eleições deste ano. Segundo o relatório, abre aspas, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento, fecha aspas. No documento, são apontados possíveis ajustes técnicos que podem ser feitos, como a criação de uma comissão específica, integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos também representantes das entidades fiscalizadoras. Em nota, o TSE informou que as sugestões vão ser analisadas. A nota também diz, abre aspas, as eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos, fecha aspas. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou a viagem ao Egito para participar da COP27. A repórter Márcia Fernandes tem as informações sobre a conferência e os debates aqui em Brasília. Não é isso, Márcia? Bom dia! Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já confirmou a participação na COP27, a Cúpula do Clima, lá no Egito. A previsão é que ele viaje para lá na segunda-feira, dia 14, e retorne no sábado. Quem também deve fazer parte desta comitiva é a futura primeira-dama, Rosângela da Silva. A socióloga Rosângela da Silva, que é conhecida como Janja, já está confirmada a participação dela também na COP27. Já o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, também vai participar da COP27. A previsão é que ele chegue lá no dia 15 de novembro. Bem, é ele que é o ministro do Meio Ambiente que está conduzindo esses painéis interativos que ocorrem aqui no Brasil e também lá no Egito. Na programação de hoje, que já começou lá no Egito, já que o fuso horário é diferente, a programação começou bem mais cedo, já ocorreram debates por lá. Os temas foi o crescimento da indústria com preservação do meio ambiente e também os objetivos de desenvolvimento sustentável. E daqui a pouco começa mais um debate lá no Egito, que é sobre a infraestrutura de apoio à transição energética. E esse mesmo tema vai ser debatido aqui na CNI também, que cedia esses encontros aqui em Brasília. Esse é um tema que vai ser debatido mais tarde, por volta das duas da tarde. E ontem, o principal debate que ocorreu aqui foi sobre como a cidadania e o meio ambiente podem caminhar juntos. Vamos assistir. Entre os muitos caminhos para a preservação do meio ambiente está a forma de produzir alimentos, com respeito à biodiversidade, aos recursos naturais e à economia local. Nessa linha, o governo federal criou o Alimenta Brasil, promovendo o acesso à alimentação de qualidade para famílias mais vulneráveis, ao mesmo tempo que incentiva a independência financeira e a agricultura familiar. Temos mais de 7.500 famílias hoje dentro do Auxílio Brasil que já são agricultores familiares. Aí está conseguindo avançar na promoção da agricultura familiar como rampa de promoção da autonomia dessas famílias. O Alimenta Brasil ampliou os limites que o produtor tem para vender ao poder público, em comparação ao antigo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A compra com doação simultânea passou de 6.500 para 12 mil reais, a compra direta foi de 8 para 12 mil reais, o apoio à formação de estoques subiu de 8 para 12 mil reais e a compra institucional saiu de 20 para 30 mil reais. No Alimenta Brasil, a produção de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais e povos indígenas é comprada pelo poder público e encaminhada para famílias em situação de extrema pobreza. Os produtos também seguem para escolas, hospitais públicos e para unidades de internação socioeducativa. Entre as características que tornam o Alimenta Brasil um programa amigo do meio ambiente, está o incentivo ao consumo da produção local. Antes você tinha que levar até uma grande cidade esse alimento e tinha toda a perda do alimento, toda a emissão desse transporte e voltava esse alimento para o mesmo município e você tinha uma ineficiência bastante importante em relação à sustentabilidade e desperdício daquele alimento e aí daria menos renda para a região. Termina amanhã o prazo para famílias atualizarem os dados do Cadastro Único do Governo Federal. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo para a gente. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? Amanhã, 11 de novembro, é o último dia para atualizar os dados, né? O que deve ser feito pelas famílias com cadastros revisados pela última vez em 2016 ou 2017. Quem for convocado para essa revisão deve comparecer a um centro de referência de assistência social CRAS ou a um posto de atendimento do Cadastro Único no município. Esse procedimento é importante, né Renata, porque é por meio desse Cadastro Único que o governo viabiliza programas sociais, como o Programa Auxílio Brasil ou o Benefício de Prestação Continuada, entre outros. Para saber se os dados estão atualizados, os beneficiários podem acessar o aplicativo CadÚnico disponível no portal gov.br. E ainda falando sobre programas sociais, ontem o Senado aprovou uma medida provisória que libera crédito de 27 bilhões de reais ao Ministério da Cidadania. Esse recurso garante até dezembro o pagamento de 600 reais do Auxílio Brasil para mais de 21 bilhões de famílias. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, domingo agora, dia 13, tem prova do Enem. E no primeiro dia, além da redação, os candidatos ainda vão responder questões de linguagens e ciências humanas. E para ajudar os estudantes na elaboração dos textos, o Inep disponibilizou uma cartilha que traz exemplos de redações nota mil da última edição do Enem, com comentários que analisam as escolhas textuais. Para fazer o download da cartilha, basta acessar o site gov.br.mec. Novos pontos de internet do programa Wi-Fi Brasil serão instalados no país. O anúncio foi feito em evento de comemoração dos 50 anos de criação da Telebrás. A Telebrás nasceu em 1972 da fusão de 27 operadores estaduais que atuavam pelo país. Vinculada ao Ministério das Comunicações é uma sociedade de economia mista de capital aberto, que fornece soluções de conectividade. Um evento aqui no Ministério das Comunicações marcou o meio século de criação da estatal. E uma parceria foi firmada com o Banco do Brasil para expansão de mais 500 pontos de internet pelo programa Wi-Fi Brasil. O ministro das Comunicações destacou a importância desse programa desenvolvido junto à Telebrás para promover uma maior inclusão digital e social no país. Vamos fechar 25 mil escolas, 14 na nossa gestão, levando conexões não só para escolas em áreas urbanas, mas em áreas remotas, em áreas de quilombolas, em áreas de reservas indígenas. A Telebrás se transformou ao longo do tempo, mas mais que isso, presidente, ela transforma. É isso o legado que está ficando. O legado de inclusão não deixando ninguém para trás. E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o presidente da Telebrás falou sobre a operação do satélite geoestacionário que leva a internet para todo o Brasil. Então hoje nós estamos conectando 19.384 escolas, todo o território nacional, de difícil acesso, você não tem outra forma de chegar nessas escolas com banda larga de qualidade. Começa com 10 megabits por segundo e chega até 50 megabits por segundo, para que os alunos possam ter acesso às tecnologias da informação e se atualizarem e receber aulas à distância. Além das escolas, também tem postos de saúde, 8 mil postos de saúde, quilombolas, áreas indígenas, postos de fronteira do exército, hoje é todo onde o Brasil precisa de comunicação. A Telebrás atende com essa capacidade. A safra que está começando a ser plantada no país deve ter uma colheita de 313 milhões de toneladas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é algo que impacta a vida de todos os brasileiros. É a nossa safra de grãos, do qual o Brasil já é um dos maiores exportadores mundiais. E para tratar desse tema, que tanto nos interessa, nós temos uma arte que foi preparada pela nossa equipe de produção, que passamos a apresentar a partir de agora. O que nós podemos ver, então? A previsão para a safra 2022 e 2023 é de 313 milhões de toneladas de grãos, o que representa um novo recorde e representa um aumento em 15,5% em relação à safra anterior. A área plantada também teve um aumento para essa próxima safra, 76,8 milhões, um aumento de cerca de 3% em relação à área da safra anterior, que foi em torno de 74,5 milhões de hectares. E a pergunta que não quero calar é a quem devemos essa super safra? Os nossos carro-chefes são basicamente a soja, com uma produção de 153,5 milhões de toneladas estimada, e o milho, com uma produção estimada de 126,4 milhões. Não vamos esquecer também a produção de arroz, que está em 10,6 milhões de toneladas. A do feijão, que apesar de todas as dificuldades, conseguiu atingir 2,9 milhões. E a de trigo, que está se aproximando da nossa produção de arroz, teve uma super safra com 9,5 milhões de toneladas. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. É isso, a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, uma ótima quinta-feira. A gente se vê amanhã, às 8 horas da manhã, aqui no Brasil em Dia. Não perca. Tchau, tchau. Até lá. Tchau. 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 Tchau.